Música 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 Quem é Jester? Pronto do 3, perfeito Quem é Jester? Música 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 Ele jogou o 3, é, confirma, confirma, ele jogou. Não, calma, não. Ele jogou, ele jogou. Ele pode ser muito bem visto no YouTube. Não dá pra confiar. Ah, mas não, eu só caguei. Não, ele foi muito específico, ele jogou. Ele jogou, ele jogou. Então, só não fala. Ô Sonic, só não fala que você jogou todos. Vai, vai, vai. Se você... O 5, eu aposto que você não jogou. Não, tudo... Não, mas eu aposto que o 5 você não jogou. Tá bom. Tá bom, ai. Quer ver GameBlade qualidade de GameBlade na Minecraft aí sim? Volta no canal LucasCrazeGames. Puta merda, não veio nenhuma arma. É a primeira vez que não veio arma aqui. E jogou o 3. Ô, toma aqui Sonic. Eu quero arma velho, eu quero arma. Cadê? 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 Aqui. Tem, Mozambique. Essa... Não, não, o Lucas tá sem arma. Não, já tenho, já tenho. Já tenho a Eva. Bima. Hum. O Lucas tá sem arma aqui comigo. Um, dois, dois. Ah, isso daí eu pego. Oh, Rob, tem aqui comigo. Deu bem. Matou, já finalizou, louco. Finalizou. Um. 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 Do nada. Jornel. Bora ver, bora ver por aqui ó, pela fonte. Olha pra cá, ó. Fica parado, fica parado. Tiro, 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 tiro. Tô ouvindo um caustico também. Eu não sei. Ah, quando ele pula da ponte. Ô, da ponte que é da torre. Tô ligado. Mas não tem como. Ô, Sônia, se você quiser disputar com o Lucas, dê incente. É, meu, o Lucas deve ser um viciadão. É, é, esse aí sou eu mesmo, viciadão. Não, ele não, não, cara, você falou com palavras erradas. Ele não é viciado, ele é louco. Eu sou frenético, velho, eu sou frenético. Eu joguei todos, velho, todos. Eu lembro quando teve o lançamento. Pensa, cara. Teve o lançamento do... Do Devil May Cry 5. Eu fiquei sinistrão. O Lucas ficou... Não, não, ele já tinha feito a pré-venda, tinha feito tudo. Eu tinha feito o pré-venda, tudo. Ele pegou... Ele pegou a edição... Você pegou alguma edição ou não? Aí é a Deluxe. Eu peguei. Então, você pegou tudo, tudo. Já jogou com a L-Stars ou... O... Tony? Ah, nova arma. Opa. Opa. Desarmei. É uma bomba, tem cara aqui. Quebre shield? Boa. É, exato. Tem outro muito mal. Puxa, puxa. Tá ali. Só o Ruxa. É um Oak tem, meu. É um Oak tem. Rilaro. Merda. Aqui, aqui. Merda aí. Tá muito mal. Tá ali, ali. Analisei aqui pra alguém. Sério que você não persegui ela, véi? Sério. É a última, se não me engano, do Scott. E ela tá mal. Não, tem um Oak tem. Merda. Se a gente pegar ela, só fica o Octane. O cara todo fugiu, mano. Eu tô sentindo que aquele Octane vai... É... Ressar... Ah... O Cássico. Não, eu finalizei ele. Relaxa. Não, ele vai ressar de novo. Ah. Negócio. Ah, eu falei errado. Eu falei que falava errado. Ah, ele vai respaldar o cara. Eu vou voltar pra lá. Quero nem saber. Volta lá dele. Eu vou... Camperar aquele maluco. Ah, não. Não dá mais pra ele usar. Ele vai ter que usar o cartão. Não, não dá... É... Bora pra cúpula do... Do... Do trovão. Cúpula do trovão. Isso na frente. Eles vão reviver o... É... Aqui. Não, eu não. Nenhum. Eu tô usando uma Lave de Energia e Piscip. Tô usando a Lave e... Eva. Eu tenho certeza que aquela... A Riff... Não, a Riff tá aqui, velho. Ela tá por aqui, em algum lugar. Ela tá esperando a Kpn... Pegar o negócio do Caustic e... Ou eles... Ou eles... Achei um pouco de manição de usada ali. Gente, quer dizer... Peraí, eu dei dano. A 200 metros. Acho que foi na Riff, não. Tomaram dano. Acho que foi na Riff. Tomaram dano pra mim. É o mesmo negócio. Obrigado. Obrigado. Peraí, eu toquei tão longe o cara. Deu a... Deu a... Deu a azar de cair. Ronda 2. Devia tá com pressa. Tem que subir aqui. Vem comigo, vem comigo. Segue o negócio, segue o negócio. Aqui eu vou. Foi aqui, ó. Foi nesse caso aí. Se eu sou o cara... Eu tomo isso, vou pra... Vou pra safe. Por esse lado. Vem pra cá, vem pra cá. Tá fora da safe. Pra aqui, pra aqui. Vamo pra cá. Vamo subir? Bora subir, Lucas. A gente fica high ground. Sobe aqui na pedra e faz isso, ó. Ali, ó. Achou um cara ali, ó. Lucas, subi aqui. Vou ter que botar tudo pra subir aí. Onde que tavam os caras? Onde tava marcado. Tem nem... Tem negócio de ok-teio neles aí. Ó, tem um... Tinha um indo pra lá. Não pode ficar aqui. É, tem uma treta ali. Fora. Não, espera o zip-line. Tenta pra cair. Tamo aqui, ó. Tamo aqui. Usa isso aqui. Quanto mais rápido a gente... Usa... É... É isso aí. Nossa, não, velho. Se você dá um passinho... Ele tá todo bugado. Não. Não, desce aqui, Lucas. Taca daqui de baixo. Vai, 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 vai. Bora pra lá. Olha, eu vi o cara vindo pra cá. Ah, não, não, não. Taca não, taca não. A safe... A safe tá pra lá. É, taca lá. Taca ali. Não, não, taca não. Foda-se. Foda-se. Vamos lá. A gente vai ficar na high ground. Opa. Vem, Lucas. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui. Tá ali na frente. Ó, alguém morrendo. Eu dei dano, dei muito dano. Dei 84. Tá sem shield. Só sentiu de lucro. Ei, jackass. Você não te ensinou que não é bom para roubar? Eu roubei. E os caras viram dali. Mei, Lucas. Eu vou dar cover. Meio tá aí. Dá cover, dá cover, Nico. Eu vou dar cover. Pra você, ó. O cara... O cara também tem negócio. Deu bem mais um. Ah, Nicolas, é o último, é o último. Aqui. Não é o último, não. Ele se levantou. Acho que ele é... É Lázaro. Ele tava fraco. É Lázaro mesmo. Um, eu não vou tirar. Eu só quero vida. Aqui, ó, tem um... Cela de shield pra todo mundo aqui. Ah, escombo de sniper com 12, é muito bom. Tem cápsula de restringimento ali. Ali na frente. Alguém tem kit médico. Manda aí. Ah não. Eu tenho, eu tenho. Não, eu tenho. Não, eu tenho. Ah não, eu tenho. Pode usar, pode usar. Bala pisada. Eu peguei aqui o kit médico do cara. Pronto. Agora tamo em dois. Não, pior que não. Não restraram ele. Sabe o que aconteceu? Era Lázaro. Não, não era Lázaro. Era o que então? Vocês não estão de Lázaro? A Watson deve ter restado ele primeiro. Não, eu derrubei a Watson. Era Lázaro. Foi antes. Não tinha Lázaro. Você comprou o Lázaro? Mano, o cara usou Lázaro. Então como é que você vai ter Lázaro o animal? Quando você usa Lázaro, ele vai pro roxo. Você continua com a escuda, não fica? Tem cara aqui. 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 Ô, Nicolas, quando você usa o Lázaro, ele vira um escudo roxo. Tem cara aqui, você não entendeu? É, eu sei. Ele tá bem aqui. Ah, mas tá bem. Eu sei no meu CTG. Ué, já derrubei o cara. Pronto. Ah, eu vou quitar a gente também. Você fodeu o amigo. Tem um Lázaro? Ah, tô ali. Matou? Não. Aonde? Tá aqui na frente comigo. Beleza. Ah, tá aqui aqui. Ela me evaporou. Matei. Boa, boa. Salva aqui, salva aqui. Rápido, rápido. Meu Deus, isso é burro. Meu Deus, aí você é burro. Ah, eu deslutino o caramba. Toma a choquinha. Ah, choque o delícia. Nunca me senti tão vivo. Eu sou muito bom. Ah, Lucas, parece que só com um cara decente no squad a gente consegue chegar até o final. Não, o Snibe eu não tenho nada, não. Não tenho. Ainda mais os 50 de pergota a quem está. Então, já tenho. Já estou usando. O cara voou, mano. Sobe aqui em cima. Aqui em cima. Sobe aí em cima. Beleza. Boa. Agora a gente vai ter que camperar de Sniper, hein? Ótimo. Ah, não. Vou comete. Parabéns. Ótimo. Ah, não. Sobe aqui. Sobe aqui. Você sobe na grade. O T5, peraí. O que é isso? Cara, aqui embaixo. O cara vai subir, subiu. Meu bem. Atentivo. Fica aqui. Não sai daqui. Não sai daqui. Eu finalizei o cara lá. Cadê? Cadê? Nossa, eu matei. Eu que dei o último tiro. Você roubou, né? Não. Tava todo mundo atirando nele e eu também fui o cara que deu o último tiro. Não, roubou porque eu ia dar o último tiro. Quando eu dei o tiro com você é o campeão. Aí a gente tem a prova. Aí a gente tem a prova que o Sonic foi muito exalutinho. Mas tá de boa. Tá de boa. A gente ganhou, certo? É, a gente ganhou. Nós falamos com o cara que é bronze. Eu vou te expulsar. Tchau, seu bronze. Caralho. O cara tá com medo, véi, Lucas. Depois daquele dia que ele falou do verde. Nossa. O cara tá com medo mesmo, tá? O cara falou um monte de merda. Gota 2. Gota 2. Gota 2. 20 dias. 20 dias a Vallada. 20 dias a dia para est commentar. POR Sono presentes ao longo do outro de últimos amago. 1.